E aí galera, estamos aqui no distrito da marcha Hoje o rolê foi grande hein mano, foi da hora também Pai de terra, as curvas, pelo amor de Deus É isso aí, estou mandando aí de boa Só o Rafa não, o Rafa está o tempo todo passando corrida O tempo todo O rolê foi longo hoje, mas tudo certo Você quer passar corrida então lá, você quer? Então demorou Olha lá, ele chega até a deitar o bichão velho Mas aqui não aguenta não mano, por que não aguenta? Falou tio, falou Não aguenta mano, já falei velho Caramba Que arronetinha mano Tá porra mano, tá abrindo que nem um canhão velho, olha isso Galalho tio Também não voa, até eu, quer ver? Vou virar um canhão agora também Opa, na curva, não, ultrapasse na curva Mesmo que você perda a corrida Então vamos ver agora então Se eu não viro canhão então É, não estou virando não cara Agora está indo Agora está indo Aí tio Ele tá indo Ele tá indo Ele é veneno em palo Caralho Caralho Durante o meu guardi-morte tem 136 É foda, velho É foda, é só não ir É foda, é foda É foda É foda É foda É foda Rafa não aguentou, não aguenta Não aguenta, tio Não aguenta Título do vídeo vai ser assim Caminha CG ninguém aguenta Menos as twists Valeu Pelo espaço Que isso, tio, batido, é? Quebra-mola, quebra-mola É isso aí, galera Valeu Rachinha nossa Rachinha não, né? Esticadinha só Tchau 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 Tchau